Boa noite Brasil, boa noite a todos os amantes da marcha picada. Aras, Sibela e Fraga fazendo a entrega desta bela égua, abolição de taços. Égua esta que leva nas suas veias o sangue do cadá e a ó. Está indo para o meu cliente e amigo Vitor Eloy, Aras VHR, em Pátios de Minas, no estado de Minas Gerais. Aras, Sibela e Fraga semelhante a marcha picada para todo o Brasil pelo freto do João. Diferente não, estranho, é show papai.